O aterro já está em boa parte da área. Segundo os moradores do local, antes havia um córrego no terreno. E a parte onde está a tonelada de areia, havia água, muita água. Segundo relatos de pessoas que moram aqui na comunidade de Volta Curta, existia antes uma espécie de córrego, aqui nesse local que já está aterrado. Como a gente pode perceber aqui nas imagens, há uma espécie de vertente de água. Inclusive aqui embaixo, já há uma rede fluvial implantada. O morador da comunidade de Volta Curta revela que havia um constante fluxo de água na grande extensão do terreno, onde hoje está todo esse aterro. Corria a água, saía do açude do vizinho, passava por baixo da tubulação e corria até lá na saída atrás. Sobre o caso, nossa equipe foi até a Fundação Ambiental do município de Araranguá falar com o superintendente da fama. Ele nos informou que tudo está conforme as leis e que no local não há nascentes, apenas um córrego. Foram feitas nesse local duas vistorias, vai ser feita mais uma, né? Já que está havendo algumas pessoas que estão com dúvidas sobre a possibilidade ou não da construção desse condomínio horizontal. Então nós vamos fazer mais uma diligência lá no local e verificar se eles estão cumprindo com o parecer técnico e com a autorização lá de terraplanagem. Ainda segundo o responsável pela fama, a empresa Cristiúma Construções começou apenas a primeira parte da obra, que foi o aterramento, e que mais vistorias serão feitas, inclusive hoje, e que nada será feito sem o devido respeito às diretrizes da lei. A legislação, o Código Florestal, diz que em córrego 30 metros para cada lado tem que ser preservado. Então eles não podem aterrar, está aqui o parecer técnico, que diz que eles têm que respeitar isso, e a gente já fez uma vistoria lá, já percebeu que eles estavam respeitando, mas diante do questionamento, amanhã mesmo nós iremos lá ver se está tudo dentro dos conformes. Ao todo, a empresa é detentora de uma área de mais de 11 hectares na volta curta. Sobre o fato da construção estar sendo feita em um local considerado de área rural, o superintendente explica que um decreto do prefeito municipal Mariano Mazzucco, assinado neste ano, passou a área de rural para urbana, sendo assim, não impedindo a construção do empreendimento. Existe um decreto aqui assinado pelo prefeito Mariano Mazzucco, esse decreto é de 13 de junho de 2011, passando aquela área de urbana para, aliás, de rural para urbana, então por isso a possibilidade de ser feito ali um condomínio horizontal. Cabe agora esperar novas vistorias técnicas, para saber se o empreendimento sai ou não na localidade de volta curta. Obrigado. 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 Obrigado.